Linda missa no sábado de Pentecoste, na paróquia Nossa Senhora da Glória em Glorinha. Muito legal, gente. Olha o que eu tô trazendo pra vocês hoje. Nosso pára com o Padre Emanuel e o nosso Diácono Carlos. Inspe 하마� de Pentecoste, na paróquia Nossa Senhora do Rei, bem, 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 bem e do Santo de Deus. Amém. 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 Amém.